Além da segurança privada que guarda as áreas internas da PUC, o estudante pode contar com o suporte da Polícia Militar. Saiba como acionar as viaturas de plantão. O alto fluxo de estudantes na região do setor universitário chama a atenção de marginais. Por isso, a Polícia Militar tem tentado fazer uma ronda mais próxima da comunidade acadêmica. Nós orientamos aos estudantes que observam a questão do celular. Saem a conversão do celular, às vezes estão dispersados, então se tornam vítimas fáceis. Outra questão também é dentro do veículo. Deixar notebook, deixar celular, bolsa, então chama a atenção dos mediantes. Anote aí os números de telefone das viaturas da região da Praça Universitária. 96289459 ou 96113622. Se você estiver no Campo 5, no Jardim Goiás, os números são 96289481 ou também 96113622. No Jardim Goiás. No Jardim Goiás.